Música A nossa videoaula de hoje, a nossa primeira aula com um tema que é muito interessante. Vamos dar uma olhada? Student Housing. E o que vem a ser Student Housing? Na verdade, nós vamos falar de acomodação estudantil. E por que será que a gente decidiu entrar nesse tema com vocês? Toda vez que a gente pensa num tema, para você que é aluno da Univesp, a gente pensa em possibilidades que você pode ter na sua carreira acadêmica, na verdade, na sua vida acadêmica. A carreira acadêmica você vai ter depois que você terminar o seu curso de licenciatura. Mas agora, vamos pensar na sua vida acadêmica enquanto estudante. Então, o Student Housing, ele remete você a um contexto de que você, junto conosco, nas nossas videoaulas, vai morar fora do Brasil. Sim. Você acabou de receber uma bolsa de estudos e vai morar fora. Então, por que a gente sempre pensa nesse tipo de motivação para você? Se você morar fora do Brasil, você pode ter diversas possibilidades. Não só contato com outras pessoas, mas desenvolver o seu trabalho de pesquisa de uma forma diferenciada. Então, nós queremos motivar você, aluno da Univesp, para poder procurar essas possibilidades. E a gente vai mostrar como. Então, pensando na sua, acompanha aqui comigo, Academic Life. Na sua vida acadêmica, se você participar de um programa fora do Brasil, you can have three great possibilities. Number one, exchange program. Ou seja, programas de intercâmbio. Number two, fellowship program. Ou seja, você pode trabalhar numa universidade, exercer uma atividade como uma pessoa convidada. Que tal um aluno convidado? Legal, né? Isso é totalmente possível. E o terceiro, que é o internship program. O que é o internship program? É você como um estagiário. Isso tudo você pode fazer fora do Brasil. E como? A gente vai mostrar para você. Dá uma olhada aqui, ó. Nesse BEP. Bolsa de estágio de pesquisa no exterior. A gente tem mostrado para vocês com uma grande frequência alguns órgãos que financiam a ida de alunos brasileiros para fora do Brasil. Um deles, nós já mostramos outros, mas um deles é o que nós temos aqui. Este símbolo é o FAPESP. Então, o que nós temos aqui, tá? A FAPESP, ela destina-se a bolsistas de iniciação científica. Ou seja, você pode, através da FAPESP, requerer uma bolsa para você fazer sua iniciação científica fora do Brasil, tá? Então, normalmente, esse tipo de bolsa você tem por um período máximo de quatro meses. E quais são os itens financiáveis? O que eles chamam de manutenção mensal, ou seja, os seus custos e as despesas de transporte. O que já é uma grande ajuda. Que tal você, então, agora, embarcar na nossa aventura e se inspirar para procurar a sua bolsa de estudos e tornar o nosso contexto uma realidade, ok? Pensando nisso, class number one, a nossa primeira aula, student housing, a gente estabeleceu alguns objetivos para você trabalhar. Pensando em tudo isso, eu faço para você uma pergunta. Come here with me. Are you ready for another adventure? Yes? So, let's go. Let's start our adventure. So, we have academic life context, ok? Nesse contexto que você ganhou a sua bolsa de estudos, what will happen? O que vai acontecer? So, first, find a place to stay, ou seja, você vai achar um lugar para ficar, que é o student housing, remember that? Then, meet your colleagues, ou seja, você vai conhecer seus novos colegas, os seus roommates também, que são seus colegas de quarto, and everything will happen at the University of Colorado, ou seja, toda essa nova aventura de você, aluno, que acabou de ganhar uma bolsa de iniciação científica, será feita na Universidade do Colorado, ok? E para que isso aconteça, nós estabelecemos alguns objetivos de aprendizagem. Let's see them, alright? So, learning objectives. In this class, you will learn about your off-campus housing option, ou seja, vai aprender mais sobre a sua opção de moradia estudantil. Then, introduce yourself and get to know your roommate, ou seja, você vai se apresentar e vai conhecer o seu roommate, que é o colega de quarto. And, finally, you are going to set up some rules for your living together. Você vai estabelecer algumas regras de convivência. Só que as nossas novidades não param por aqui. E para essa videoaula de hoje, nós temos duas convidadas muito especiais. A professora Márcia Veirano e a professora Catherine Nezega. E será com elas que você vai começar essa nossa aventura. Então, eu gostaria de agradecer a professora Catherine e a professora Márcia por participar conosco. Agora, ladies, it's with you. Olá, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, professora Simone, pelo convite. Hi, everyone. It's me here again. Agradeço a vocês e a professora Simone pelo convite. Let's see. So, after our learning objectives, you have a challenge. So, your challenge is introduce yourself and get to know your roommate. Você vai se apresentar e conhecer o seu colega de quarto. Suggest at least two rules for our living experience. Você terá a oportunidade, então, de negociar e criar duas regras para que a sua convivência com o seu colega seja boa. Let's see more. Campus village. This is the place you're going to stay. Essa será a sua acomodação pelos quatro próximos meses. In the campus village, you will have bedrooms, bathrooms, kitchen, banheiro, cozinha e quarto, appliances, furniture and extras, utensílios, mobiliários e alguns elementos a mais, coisas que vão tornar a sua experiência boa, a sua estadia melhor. And this is the floor plan. Floor plan é a planta do seu apartamento. Let's have a look. We have two bedrooms, the living room, two bathrooms and a kitchen. But, how do we describe it? Como que a gente descreve, professora Márcia? Se tivermos que descrever o apartamento, como podemos descrever? You can describe the place you're going to stay by giving some factual information, like how old is the apartment, what size it is, what color it is. Ou seja, você pode descrever o seu apartamento fornecendo algumas informações fatuais a respeito dele. Se ele é novo, se ele é velho, que cor ele tem, qual é o tamanho deste apartamento. And you can say, for instance, I came to the big city to become a star. Você veio para a cidade de Denver, a cidade grande, para se tornar uma estrela. Uma estrela acadêmica, mas uma estrela. Você também pode dar alguns detalhes relacionados to, related to the senses, aos seus sentidos. Sight, hearing, smell, taste and touch. Touch, visão, olfato, audição e tato. Como por exemplo, get some nice soft pillows under your head. Coloque alguns travesseiros macios sobre a sua cabeça. Macio é uma sensação de tato. Touch. Você também pode give your opinion or your impressions on the place. A sua opinião ou as suas impressões a respeito do lugar. See, this is a great apartment. Veja, esse é um ótimo apartamento. In English, however, there is an order of adjectives. Tem uma ordem para esses adjetivos. Vamos ver como que essa ordem funciona. Veja aqui comigo na tabela. Primeiro, we talk about opinion, size, age, shape, then color, origin, material, purpose and the thing we are describing. So, now, let's see some examples. Grand old American city. Primeiro eu dei a minha opinião. Falei que é uma ótima cidade. Um tanto antiga e americana. So, first opinion, then age, then origin. Let's see a different example. A fully furnished house. A Fully é uma casa completamente mobiliada. A professora Catherine vai mostrar para vocês como. Giving reasons to choices. So, if you're going to say why you chose this place, you're going to say, I chose to live in Campus Village because it's near CU, Colorado University, Denver. Because the apartment is fully furnished. Fully furnished. É completamente mobiliado como a professora Márcia nos ensinou anteriormente. Nós temos um outro modo de dizer a mesma coisa. I chose to live in Campus Village because of its location, because of its amenities. Ok? But after choosing the apartment, we need to know our roommates. Alright? How do we get to know our roommates? So, então depois que a gente vai, conhece o local, se estabelece, coloca lá as malas, dá uma caminhadinha lá para conhecer o Campus Village, nós vamos conhecer então o nosso roommate. Para isso, o que nós podemos fazer, Márcia? Nós podemos, por exemplo, perguntar de onde ele vem. Where do you come from? I come from Brazil. Ou podemos também perguntar para ele, o que você está estudando? What do you study? I study biology. Eu estudo biologia. Or, where do you hang out? Onde você se diverte? I usually go to a jazz club. Or, how long have you been here? Há quanto tempo você está aqui? I've been here for three years. Eu estou aqui há três anos. Bem, na verdade, você começa, depois de você se apresentar, falar hi, hello, como você já virou anteriormente, vocês podem ver, nós vamos fazer perguntas mais pessoais. E aí, deixa a conversa fluir. Porque temos que conversar. Porque viver juntos é uma desafio. Pode ser muito difícil, né, Márcia? Pode ser um desastre completo. Mas, realmente, pode ser uma experiência maravilhosa, pode ser uma experiência maravilhosa. Tudo bem? Então, quando vamos pensar, então, em morar com uma pessoa, vamos dividir locais comuns, queremos também ter a nossa privacidade, como fazemos? O que devemos fazer, então, para conversar e estabelecer regras com essa pessoa que estará dividindo espaço com a gente? Ah, we have a situation. Vamos pensar, então, que essa pessoa tem alguns hábitos que talvez não sejam legais. Vamos ver uma situação. Imagine, if you need to study because you will have a test and your roommate comes with two friends and they are talking and laughing very loudly. Então, você tem que estudar e o seu colega chega com amigos e estão lá fazendo uma festinha, falando alto. So, what do you do? How to avoid such things? O que você faz? O que você faz para prevenir estes problemas? Let's see. Marcia, can you tell us? Yeah, you can set up some rules. Você pode estabelecer algumas regras com seu companheiro de quarto. Talk about likes, dislikes, habits and preferences. Ou seja, falar sobre o que você gosta, o que você não gosta, os seus hábitos e as coisas que você preferiria que ele fizesse ou não fizesse. You can talk about cleaning issues, assuntos relacionados à higiene do local. Think of situations. Pensar em situações como aquela que a Catherine acabou de descrever que iriam te incomodar. Anticipate possible problems. E antecipar esses possíveis problemas. Alright, so how do we do that? Okay, you can say, if you bring friends over, please do not talk loudly. Se você trouxer amigos, por favor, não fale alto. If you listen to music, try to keep the volume low. Ou, se você ouvir música, por favor, tente deixar o volume baixo. Are there other possibilities? Other situations? Yeah, sure. I can think of some. If you bring a dog in, make sure its paws are clean. Se você trouxer um cachorro, tenha certeza que as patas dele não estão sujas de lama. Oh my God, yeah, that's a good one. Alright. So, remember, communication is the key for success. Open your mouth and talk, talk, talk. Alright? Alright. So, thank you for being here with us. I hope you have enjoyed our class. Thank you, Marcia. Thank you, Catherine. It was my pleasure. See you. Bye-bye. Did you like it? E para encerrar a nossa videoaula de hoje, vamos recapitular os nossos objetivos de aprendizagem. Come here with me. In this class, you learned about your off-campus housing option. After that, introduced yourself and met your roommate. Very good. And set up some rules for your living together. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês hoje e, em especial, a participação das professoras Marcia e Catherine. E aviso para vocês que a nossa aventura não acaba aqui. Ela continua. Por isso, I see you pretty soon. And thank you very much, as usual. Bye-bye. E aviso para vocês. E aviso para vocês. E aviso para vocês. E aviso para vocês. Abertura